Bora montar o time mais rico do IFC 24, o modo carreira e ver se eles fazem a temporada perfeita, mano Ganha todos os títulos e não tem nenhuma derrota Será que isso é possível? A gente vai no mercado tentar pegar todos os jogadores mais caros por posição E pra fazer esse experimento eu tenho que pegar o time mais rico, mano, desse jogo Obviamente, é o Manchester City Todos os títulos e sem nenhuma derrota, mano Será que vai acontecer? Conta o seu like, o seu apoio e sem enrolação, bora começar E esse vídeo é mais uma parceria com a 1xbet parceira oficial do canal Se você já vive no mundo das apostas esportivas e tem mais de 18 anos, galera Vai na 1xbet, link na descrição e no comentário fixado desse vídeo Usa meu código FREDVASKES que no seu primeiro depósito você pode ganhar mais de mil reais em bônus Mas na 1xbet, mano, você tem várias opções de depósito, não tem eu E eles estão com uma promo que se você apostar no mínimo 15 reais em um jogo do Brasileirão Você vai estar recebendo bilhetes promocionais Vai ter sorteio de premiações e muito mais É isso aí, galera, 1xbet, FREDVASKES, parceiraça aqui do canal Link na descrição e no comentário fixado, bora continuar o vídeo Pra lateral direita, contratamos Alexander Arnold por quase 100 milhões de euros Depois fomos atrás das duplas de zaga O Ronald Araújo veio por 131 milhões O Delete, 112 milhões Lembrando que o City já tinha Rubem Dias E o lateral esquerdo, mais um do Liverpool, mano Robertson, por 75 milhões E eu aproveitei e chamei de volta também o João Cancelo, que estava no Bayern E na boa, mano, é sério que demora mais de 40 semanas pra um lateral esquerdo voltar pra posição de origem dele? Bizarro Por 60 milhões a gente trouxe o Hakimi Por 152 milhões trouxemos o Valverde Por 153 milhões veio o Mbappé E no mesmo dia veio o Rodrigo por 115 milhões Depois veio o Muziala Éder Militão O Saka O Kubo O Donnarumma E o Vinícius Júnior por 226 milhões Com todos esses jogadores, mano Gastamos 1.7 bilhões de euros E nem consegui trazer todo mundo Faltou aqui o Theo Hernandes O Pedri E o Kivara Rabaduri Vende jogador pra caramba também que não faz parte desse experimento E a gente tem um orçamento ali, mano De 64 milhões Não é suficiente pra trazer nenhum daqueles caras E já temos o nosso primeiro desafio, galera A Community Shield, mano Contra o Arsenal Não, já fomos campeão Boa Gol de Saka, Mbappé e Hald Vinícius Júnior, cartão amarelo Próximo desafio Final da Supercopa Europeia contra o Sevilla Ederson foi por 91 milhões pro PSG Então acho que dá pra trazer mais um cara Se for pra perder uma partida, mano Que seja na Champions League Porque nem existe isso, mano A gente tem que olhar, pô Tô falando Tão passando o carro Caramba, Vinícius Júnior Tá na hora de fazer gol, filho Finalmente conseguimos Por 155 milhões A gente trouxe o Kivara Em 3 jogos na Premier League, meu amigo Vocês acharam que a gente ia estar com 9 pontos? Olha só, mano Tamo com 5 1 vitória E 2 empates Mas por enquanto Sem nenhuma derrota Esse é o nosso grupo Que nem na vida é real Meu amigo Bora começar a simular E ver se vai vir uma derrota Cara, na boa É impossível É impossível Mano, se perder isso daqui O time mais caro do IFC 24 Aí, mano Aí você já tá ligado Que simulação Às vezes é bugada mesmo Vamos fazer um combinado, mano Quantas derrotas O time mais rico do IFC 24 Vai ter em uma temporada? Coloca o número que você acha E do lado O time que você quer Que eu faça um reconstruindo Das pessoas que acertarem Eu vou pegar um comentário E vou fazer o reconstruindo E vou mandar o salve pra essa pessoa E como eu vou saber Que a pessoa vai postar Depois que ela ver o vídeo Pra quem é criador No canal no YouTube Dá pra você ver a hora certa Que a pessoa postou um comentário Então, mano Eu vou saber Quem tá me enrolando Dito isso, mano Bora simular até 1º de janeiro E ver se a gente vai pegar Alguma derrota E se algum de vocês Já vão estar fora da disputa Por enquanto A temporada tá perfeita Eu digo perfeita Na questão que não tem Nenhuma derrota, galera Mas eu acho Que ela vai acontecer Porque eu acho Que essa simulação assim, mano No calendário Pode ser bugada Vambora Vai começar 3, 2, 1 Até 1º de janeiro, galera Tamo ganhando por enquanto Ganhamos do Fulham Vem aqui em cima, mano Vem aqui em cima os dados Agora contra o Weston Olha só Vai ganhar Ganhou também Leipzig Olha só Ganhou também Vambora E só vitória por enquanto Contra o Wolves E outro time ali Da Champions League Olha só Até agora não perdeu Estamos aí, ó No mês de outubro Contra o Arsenal Clássico Meu amigo Já tomou uma derrota Já tomou uma derrota Maravilha, hein, mano O time mais caro do mundo Já tomou uma derrota Que beleza Se recuperaram Empataram com o Young Boys Mano, que vergonha Ganharam do Manchester United Estamos no mês de novembro Estão goleando Estão vencendo Nossa Tomaram de 3x0 do Bormalf Segunda derrota Que vergonha Que bizarro Que mentira Ah, não acredito nisso não, galera Puxa, vira Até a virada do ano, mano Só tem que ser só Duas derrotas Não, já foi 3 agora Com o Liverpool Maravilha, galera Achando que ia ser Os Invencíveis Temporada perfeita Não, mano Empate contra Aston Villa Perdeu pra Lutontal 4 derrotas Mano O que tá vendo aqui? Não acredito Perdeu na Copa Pra Lutontal Palhaçada, mano Lutontal destruiu Aqui o City Na boa Em terceiro lugar Na Premier League É impossível isso Nos grupos da Champions Foi um passeio Mais ou menos, né Teve um empate Agora, galera Vai ser contra o Sevilla Bora começar a simular, mano Até o final da temporada Vamos simular o time Mais rico do mundo Agora até o final da temporada Aliás Se chegar ali, mano No dia 20 de maio E a gente vai na final Da Champions League Por que não, mano Jogar? Ah, perdeu pro City 5 derrotas já 5 derrotas, né, mano? E o time vai E vai Beleza Tá tentando se recuperar, mano Achei que ainda dá pra ser Campeão na Premier League Primeiro, ó Confronto das oitavas Beleza Ganhamos do Sevilla O time tá se recuperando Na Premier League, hein, mano Pode vir tripse e coroa Mas na verdade Era pra ter ganhado tudo, né Já se lascou Perdeu pro Oves na Copa Meu amigo Meteu 6x2 no Sevilla Contra o Liverpool Num clássico Ganhou do Liverpool Estamos chegando lá, mano No final da temporada Tá na reta final Ganhamos aí do Brighton Penúltimo mês Confronto contra o Arsenal Que era um dos líderes Ganhou do Arsenal Beleza Empatou contra o Ação Vila Agora é contra a Barcelona, hein, galera? Perdeu de 4x2 do Barcelona Ai, meu Deus Vai ser demitido Vai ser demitido Nossa, mano! Lá remontada 6x5 no agregado, galera Meu amigo Leipzig Meteu 4x1 Agora vai chegar, mano Agora deixaram chegar Vão chegar Vão chegar Vão chegar Vão chegar na final Da Champions League Não tem outra Mas parece que Vou ser demitido também Olha isso daqui, meu amigo Eu não acredito Que a gente meteu A remontada Pra cima do Barcelona Deve ter ganhado Dos pênaltis Perdemos para o Luton Town Luton Town Chegou na semifera Cheirou o Chelsea Aí, mano Acabou perdendo Pra Liverpool Na F1 Cup O título foi do nosso rival Mas tem o United Galera, o time Que a gente montou Mano, caiu aqui na fase 5 Bizarro Nenhuma das copas Da Inglaterra veio Tirando a Community Shield, né E aqui também Vem a Premier League Cara, 5 derrotas aqui Mais o que? Uma da F1 Cup Uma da Carabao Cup 7 derrotas Na Champions League A gente só tomou derrota Pro Barcelona Galera, se não me engano Então, 8 derrotas Na semifinal Não teve chance Pro Leipzig Agora a final É contra o Real Madrid E contra o Real Madrid Sem Vinícius Júnior Militão Rodrigo Será que eles conseguiram Se reconstruir? E olha aqui a artilharia Da Champions League Harry Kane liderando E Real Madrid Vinícius Júnior Mano, com oportunidade Também de tomar Aqui a ponta E assim ficou Nosso time, galera No final da primeira temporada Embapé 92 Real Madrid 93 Vinícius Júnior 90 Olha aqui os bancos De reserva, mano Já, já Depois dessa final Vamos ver os dados Galera, eles Não contrataram ninguém, mano Literalmente ninguém Aliás, o Imobili Mano, uma contratação Que tá sendo Bugada Desde o FIFA 10 Mano, na boa E pra essa final Bora usar a visão tática Que é praticamente Máquina contra máquina E ver quem que vai levar Na minha opinião, mano Na minha opinião não De todo mundo É obrigação aqui O sítio, o time mais rico Do mundo levar Odeio essas ceninhas, mano Como se isso tivesse acontecido Não, mostra o hype Antes das partidas Essa é a câmera mais bosta Que eu já vi na minha vida Se é a visão do treinador Tinha que ser a visão Dos olhos dele Em primeira pessoa Não a câmera Atrás dele, mano Que que é isso? Mudei a câmera aqui, hein, galera Primeiro ataque aqui É do City Time mais rico Mbappé Vai guardar Vai guardar Fácil, galera 1x0 aqui É bizarro como esse time Com certeza vai ganhar aqui A Champions League E a Premier League Mas não ganhou as Copas da Inglaterra E vê eles de novo, mano Olha só Ah não Vai ser uma goleada Vai ser uma goleada, mano Não vai nem dar pro cheiro isso daqui Caramba, mano Agora que eu tô vendo O Bellerham não era caro, não? Nossa, quase gol Por que que eu não peguei O Bellerham pra esse experimento? Poxa Tirando três titulares O Real Madrid chegou na final, mano Imagina com o time completo Vinícius Júnior, Rodrigo e companhia Olha só Olha só Ainda bem que existe Dona Ruma Militão e Kivara entrando Vamos ver se ela vai entrar mesmo Vem Mbappé de novo Olha só Mbappé Que drible Ah não Mano, tá tendo muito erro assim De finalização, mano Não é ruindade, mano Da máquina E nem minha quando eu erro É alguma coisa aqui De Bruyne Mais uma Olha só Voltou pra trás Kivara Kivara Kiramashili Valverde Travou Salvou Valverde de novo Tchau, mano E vai ter o quarto gol, hein, galera Haldi, Coelho Na linha de fundo Vinícius Júnior chegou Pra Mbappé Mbappé tá com espaço Olha essa máquina, mano Olha a defesa dessa máquina Isso daí não é nem que o time é mais fraco E depois dizem que dinheiro não traz felicidade, mano Pelo menos aqui no UFC 24 Dinheiro é sinônimo De títulos E Obviamente Felicidade, mano É, molecada Não tem mais pra ninguém O time mais caro do mundo Realmente passou o rodo em geral Menos nas Copas da Inglaterra Haaland não ficou em primeiro lugar Apesar de ter feito gol na final, mano Artilharia foi pro Harry Kane E olha a tabela de artilheiros aqui, mano Na Premier League Mbappé ficou em quarto E o Haaland, mano Cadê ele? O Barnes foi o artilheiro Haaland só fez 16 gols na Premier League Só que num contexto geral Ele fez mais gols do que o Mbappé Ah, agora tá explicado, mano Mas na boa O Mbappé teve números melhores, mano Vinícius Júnior não ficou mal Deixa eu ver aqui as assistências Tem Sacá Tem De Bruyne Tem Valverde Alexander Aron Robertson Kivara Rodrigo quase nem jogou, mano Jogo leixo Traps eixo Sacaneixo Uma Community Shield Uma Supercopa Europeia Uma Premier League Uma Champions League Cinco derrotas na Premier League Duas nas Copas Ingleses E uma contra o Barcelona Na fase mata-mata Um total de oito derrotas Galera, achando que seria Zero, mano Quem colocou oito aí nos comentários Meitou Bizarro O time mais rico do mundo Não conseguiu repetir o feito do City Na vida real Que é ter ganhado a Tripsicoroa, mano Com o próximo experimento Que eu devo fazer Aquele like Lute pro seus sonhos Abração Tamo junto E tchau E não se preocupa Moto Carreira vai chegar E vê se eles fazem a temporada perfeita, mano Sem nenhuma vitória